Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Adore esse início. Como por exemplo, faz muito tempo que eu não falo disso que eu tô falando aqui. Eu acho que eu só falei porque antes da gente começar, o assunto... Houve um rolê verbal no tema, né? A gente tá falando sobre sentir ódio e... É, ódio e como é que desenvolve amor e acabou que a gente entrou assim. Mas faz muito tempo que eu não falo. Não é o meu assunto. O meu assunto é o evangelho. Eu tenho trilhões de coisas dentro de mim, inesgotáveis, pra compartilhar sobre o evangelho aplicado a tudo. A psicologia, a história, a arqueologia, ao que você quiser. Eu tô lendo um livro que se chama O Poder do Agora. E lá pelas tantas, o autor, ele fala que todos os ensinamentos de Cristo, eles estão falando sobre estar presente. E aí ele até diz que Cristo é a presença. É estar presente. É a inconsciência, é o demônio, blá blá blá. Essas histórias, os ensinamentos de Cristo, eles são manuais pra gente conseguir viver e ter paz nessa terra. Por que é tão difícil de compreender o que tá ali, se ele é tão simples ao mesmo tempo? Porque a religião complexificou a simplicidade do evangelho. O que na realidade a gente conhece hoje, por exemplo, ela falou ali do... não falou o nome da igreja. Esse negócio de uma igreja ter nome e existir como um prédio, é um anacronismo em relação ao evangelho. Jesus nunca teve um lugar pra se reunir. A igreja de Jesus era quem tava com ele. Era gente. Como o Pedro diz, são pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas dessa catedral invisível. Então eu tô num encontro aqui, eu tô me sentindo num lugar igreja. Você é um homem do bem. Dá pra ver em ti. Não precisa ir muito longe. Olha ela ali, lindinha. Olha o meu querido ali. Caio com cá. Eu caio com cá. Um cara do bem. Até pra dizer que ele fica fedendo o dia inteiro atrás do teclado. Trocando de cueca toda hora. Toda hora, porque molha como se tivesse pulado uma piscina de suor. Vocês são do bem. É a igreja que não deixa o pessoal ser do bem. Porque se você não frequenta uma igreja, você tá desviado. Você, não é? Alô? Sim, e eu senti muito isso. Porque as brincadeiras que a gente fez aqui, muito tempo na igreja, quando eu tentava ser eu mesma, eu era muito reprimida. Com qualquer brincadeira, qualquer jeito meu que fugisse do evangeliquez, era muito criticado. E isso me reprimiu de uma forma muito grande, porque eu fiquei muito tempo infeliz. E eu queria perguntar isso também, que o Arthur perguntou. Por que é difícil entender e por que criaram tantas regras pra seguir o básico? E um jeito de comportamento, etc. Na realidade, até o quarto século, início do quarto século, o povo do evangelho, que é como eu chamo os discípulos de Jesus, eu não misturo o cristianismo com o evangelho. O povo do evangelho, eles viviam em alternâncias de períodos leves e rápidos de liberdade, dependendo do humor imperial, romano, e períodos longos de perseguição. Eles já estavam, há mais de 300 anos, sendo perseguidos, mortos de todas as formas. Paulo foi morto por Nero, Pedro também, Paulo decapitado, Pedro crucificado. Aí a tradição diz que no final, quando iam levantá-lo na cruz, ele falou, Não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E aí tem todas aquelas histórias dos primeiros pais da igreja, nas gerações iniciais, se reuniam em paradarias, bosques, grutas, dependendo da circunstância, fora da cidade, pra não atraírem perseguição. No entanto, nessa informalidade, nessa descentralização, a fé em Jesus e o povo do evangelho, a maioria dos quais escravos, se capilarizaram por todo o império romano. Logo, logo o Egito estava cheio de mensagem do evangelho. O norte da África, boa parte da Europa italiana começou a receber a palavra germânica e foi crescendo naquelas direções. Chegou às ilhas britânicas, o evangelho, mas não era cristianismo, era a pregação do evangelho de Cristo. Jesus não é fundador de religião nenhuma. Ele ensinou um caminho pra viver, uma verdade pra praticar e uma vida como consequência disso, que é natural. Se você bota o pé naquele caminho, com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante. Não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultracircunstancial pra além do tempo, da hora e do momento, teria essa presença pacificadora no teu coração de outurnamente. Até que o imperador Constantino, com o império romano dividido, e depois acabou matando o opositor pra poder tentar unificar o império e recebeu a informação de um escriba dele, que era cristão, chamado Lactâncio, que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do império romano, era o povo do evangelho, era a igreja de Cristo, que não era essa coisa, essa panaceia. E aí, ele ficou pensativo, o Lactâncio disse pra ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo e foi aquela hora em que, indo pra batalha, ele disse que viu um sinal no céu, que era uma cruz, e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que com aquele, sob aquele signo, ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do império romano por uma bandeira como a cruz. E ele começou a vencer, unificou o império, aí começa a degradação do povo do evangelho, virando o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino, no quarto século. E aí, o que ele fez? Ele isentou aqui, como agora o Bolsonaro fez, isentou as igrejas de pagamentos de dívidas, de impostos, os membros, os cristãos. Começou a dar terras, glebas, áreas, deixou que eles ocupassem templos pagãos pra fazerem os seus cultos, autorizou a remoção de ídolos, disso e daquilo que os cristãos do povo do evangelho não adotavam como prática de veneração, ou adoração, ou oração, ou qualquer coisa. E aí, cresceu o poder, e com esse poder, 40 anos depois, meu amigo, estava quase tudo corrompido. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.